Vocês já notaram o quanto o nosso público está mais interessante? Não só vocês aqui. Não adianta olhar para o lado, porque aqui todo mundo é muito bonito e muito interessante. Mas os seus alunos, vocês notaram como os alunos estão mais interessantes nos últimos tempos? Eu atribuo, em parte, ao fato de que essas escolas, quase todas, estão certificadas e, portanto, tiraram as placas que contêm a palavra mágica e, no lugar, puseram o letreiro em que está escrito o método de Rose. E em que isso contribui para que o público seja tão mais interessante? É porque a palavra mágica está muito associada à terapia. Também está associada à New Age, está associada à Zen. E, quando a gente diz que uma pessoa é Zen, não sei se isso é elogio. Eu tenho cá minhas dúvidas. Porque Zen quer dizer que está meio ali, meio mole, não trabalha, não produz, não tem agressividade. Será que nós queremos ser essa coisa? Nós já não o somos e nem queremos ser. Então, com a palavra mágica, esse tipo de público vinha e entrava. Hoje não tem essa palavra. Hoje tem método de Rose. Quem é que sabe o que é isso? Não é tanta gente assim, não. Vocês acham que todo mundo sabe o que é, mas não é tanta gente assim. É uma determinada fatia da população. E essas pessoas, quando veem método de Rose, é isso que eu quero. Já me disseram que o trabalho lá é sério. E aí essas pessoas estão chegando. São pessoas com mais informação. São pessoas com mais leitura. São pessoas com maior escolaridade. São pessoas que viajam mais. Então, torna-se também, automaticamente, um público mais educado. Um público que é muito mais agradável para se trabalhar.